Eu falo pra deixar o amor de tal próximo passo, as próximas escolhas que você vai ter. Amor que você tem, as pessoas que te influenciaram, a profissão que você vai seguir. Bom, mas e aí? Pra qualquer decisão que você tome... Tome, ficou ruim, né? Mas é, tome, porque vem de progredo. Bom, você tem que ter visão. Qualquer estratégia que você queira ter na sua vida, se você quiser ser bem sucedido, você tem que ter visão, tá? Visão de quê? Porque, bom, é a meta de longo prazo, onde você quer chegar. Deixa de pensar de curto prazo, deixa de pensar de imediato, um, dois, três anos. Pense em fazer algo daqui a dez, vinte anos, você vai ser notado por isso. Bom, visionário é isso. Todo mundo pode ser visionário? Claro que pode, gente. Basta obter conhecimento sobre determinada área e pensar no longo prazo. Vê se vai valer a pena. Tem que entender um pouco sobre demanda e oferta, mas vamos lá. Vou tentar explicar um pouquinho. E na aula de tecnologias. Vamos supor que eu tenho visão de montar um empreendimento que é um jornalzinho ou uma revista, sei lá, uma revista de moda. Para pra você pensar. Se você tiver visão, você vai saber o seguinte. Entender um pouco da área. Que, bom, isso tá ganhando desuso. E o próximo, graças a nova tecnologia, no caso, a internet, né? Nem a televisão, mas a televisão substituiu o jornal, de certa maneira. Mas você pode ver que tem meios jornalísticos e meios televisivos que sobrevivem. Geralmente os primeiros da sua época. O primeiro e o segundo. O Globo SBT, jornal também do Globo. São Paulo. Tem alguns jornais lá. Mas, bom, o que eu quis dizer com isso? Que as novas tecnologias substituem. Então você tem que ter, nessa área específica, tá? Você tem que ter o quê? Uma visão de longo prazo. Ou seja, de chegar lá na frente. Ver se o que você tá fazendo hoje em dia e essa decisão que você toma, vai valer a pena no longo prazo. Simples, né? Então a dica é ficar esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você tenha amor junto à visão. Meu muito obrigado.